Um céu limpo, com um sol brilhante, radioso. Estão reunidas todas as condições para uma tarde de futebol inesquecível. Assim, eu diria, as equipas, os jogadores, os treinadores, façam por isso. Jogar com o tempo assim até deve dar outro gosto, outro gozo aos atletas. Claramente um dos estádios mais reconhecíveis nesta parte do mundo e cheio de cor. E esta partida já está em andamento. Passe longo lá para a frente. Sandro Lima pode criar perigo. Diogo Leite procura alguém no ataque. Marega, Marega, com uma investida poderosa pela esquerda. Joga mais para a frente. E o perigo é anulado com esta interseção. Joga para diante. Titinho mete a bola na esquerda. Marega, Marega, a bola até parecia mais redonda. Recebeu o passo e pode atirar. Vai sair o tiro. Soares joga para diante. Marega. Grande demonstração da futebol. É um remato de cabeça. Gol! É do ponto! Um bom cabeceamento para o fundo da rede. É um bom cabeceamento. Empoderou-se muito bem com a bola e desviou-a o suficiente para deixar o guarda-rede sem hipotes. Clássico. É um bom cabeceamento. E passa-me para a frente. O primeiro golo é sempre um teste mental. Falta! Coloca a bola na direção do ataque. Soares. Soares. Tiquinho. Arranca com a bola nos pés. Aparece na cara do guarda-redes. A oportunidade. Já está! O golo! É um sufoco total. Mais um golo em menos de 5 minutos. Lance de executa e inspiração individual. Ao princípio parecia que ia rematar longe, mas acabou por levar a bola em derivo para dentro da área. Foi fantástico. E depois finalizou, sem qualquer hipótese, para o guarda-redes. Aprende a bola na direção do ataque. A Está a 2-0. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro gol. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Tentam armar o jogo a partir de trás. Fulgantes e Beira. É um passo de qualidade. Vai tentar dali. Foi por uma unha negra. A bola passou muito forte no gol. Fimabou o jogador de ataque. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa intercessão. O árbitro repita para o final da primeira metade. Temos a segunda um grande espetáculo. Espero que se mantém assim na pós-interval. O que achas desta primeira parte? Marcaram o primeiro, Pedro. E isso revelou-se fundamental. O adversário não conseguiu reagir e o segundo gol apareceu logo de seguida. Vai ser uma segunda parte interessante. Sobretudo se conseguirem reduzir o marcador cedo. Dois gols à maior, dois-gerro no marcador no final dos primeiros 45 minutos. E a segunda parte já rola neste estádio. Sandro Lima pode criar perigo. A defesa foi ali pôr um ponto final no sonho do atacante. E teria sido mesmo um golo de sonho se conseguisse levar a bola até às redes. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Sobe sozinho com a bola. Conseguiu receber a bola. O bola. Soares. O lance acaba em falta. Bola no espaço. É frivoloso. Nakajima. Tiquinho. Tiquinho coloca na direita. Jesus Corona. Vai tentar o tiro. O Panaguer estava lá. Vai bater para dentro da área. O defesa estava muito concentrado. Tirou a bola da zona de perigo. E aprovado em falta. Decisão rápida e acertada do árbitro é amarelo. Tão se refletidos que muitas vezes causam problemas à equipa. Não havia necessidade de fazer aquela falta. Marega. Marega. Avança com a corda toda. Tiquinho. Otávio. Procura a zona de perigo. Entrega mais à direita. O Porto colocou muitos homens na área Mas faltou alguma organização no lance O campo contado por Alex Teles Vai lá o terceiro andar Um corte a afastar o perigo Otávio Joga para a área Tem tudo para fazer o golo Estava em fora de jogo O Porto continua a liderar por 2-0 E parece que vai ficar assim Nakajima Tenta meter lá na frente Foi o lance travado em falta E o árbitro nota esta catolina no seu livrinho negro O Porto tem dois jogadores amarelados Está a ganhar terreno pela esquerda É uma arrancada poderosa Bola controlada A zona central A defesa tem de estar mais atenta No ar o trapito e este jogo está terminado O resultado ajusta-se à magnífica exibição que eles fizeram Ganharam o jogo de forma convencente E parece-me que os adeptos Estão friasmados com o resultado Obrigado 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 Obrigado